O movimento grevista teve fim nesta quinta-feira após 23 dias durante a assembleia na manhã de hoje os servidores votaram para voltar aos trabalhos a partir de amanhã. Converso agora com o Luiz Alves Felipim que é presidente do SINCESMAT. Felipim, boa tarde. Ontem aconteceu lá em Porto Velho uma audiência de conciliação onde o prefeito resolveu então revogar esse decreto. Olha, graças a Deus a gente chegamos a resolver esse impasse que vinha acontecendo sobre a questão da retirada das gratificações. E aí foi feita uma proposta pelo sindicato em razão dele manter o pagamento integral do salário de novembro e dezembro. E devolver o que foi tirado no mês de janeiro. E aí chegando no consenso desembargador e promotor de justiça, aí fechamos a conciliação para a devolução para março. E também a reposição dos dias parados. Não estão descontando esses dias de greve, mas repondo ele posteriormente. Aí amanhã todos os trabalhos voltarão ao normal. Então as escolas, o posto de saúde, a própria Secretaria de Obras voltará a funcionar normalmente. Espero que não volte a acontecer essas situações que abalam tanto os nossos trabalhos e também a nossa população fica sem atendimento. Então poderia ter resolvido de outra forma, mas aconteceu esse impasse, resolvemos em decídio coletivo em Porto Velho. E a categoria aceitou hoje por unanimidade, resolvendo voltar ao trabalho. Filipim, houve então um acordo entre ambas as partes? Com certeza houve um fechamento de acordo entre ambas as partes e homologado pelo Tribunal de Justiça de Porto Velho. Obrigado pelas informações. Está aí então realmente uma boa notícia. A greve teve fim amanhã, sexta-feira. Os trabalhos devem voltar normalmente no funcionalismo municipal. Com imagens de Michael Lima, Alana Celhoste. Voltamos ao estúdio. Tchau. 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 Tchau.